O cantor Zé Vaqueiro anunciou na segunda o nascimento de Arthur, seu terceiro filho com Ingra Soares. Infelizmente, o bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita, causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como a síndrome de Patal. Essa doença genética é marcada pela ocorrência de um conjunto específico de más formações congênitas. Zé Vaqueiro e Ingra Soares já são pais de Daniel Martim, de 3 anos de idade. Além disso, Ingra também é mãe de Nicole, de 13 anos, de um relacionamento anterior. A influencer teve alta hospitalar e passa bem. Em um comunicado, a família deu mais detalhes sobre a situação. Segundo eles, a mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento do show do artista até a data de 17 de agosto. O comunicado continua, abre aspas. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio, fecha aspas. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que juntem-se.